a essa altura você já deve ter ouvido essa ligação não é o usuário Michael Jackson não se encontra no presente momento então você pode deixar que você tá aí negrão eu sou E aí de hoje eu vou trazer esse conteúdo maravilhoso do arroba Michael não se passem por ele por favor é o Michael Jackson RP ele fez esses áudios mesmo assim um personagem todo que ficou maravilhoso tanto Michael Jackson revivido de chique-chique Bahia quanto a Márcia né o Petral é isso aí Petral e cara o tanto que isso é dar algum triplex na minha cabeça não tá escrito velho vamos vamos assistir eu tenho uma série tá tipo é uma série de vídeos tem uma sequência o que é o Michael's didi man hello hello Michael is didi man o usuário Michael Jackson não se encontra no presente momento então você pode deixar oh my god Michael calma ok eu preciso me ajuda Lord Lord me chama de Lord você tá crazy me chama de Lord senão vou desligar bro eu tô com problema olha o telefone distanciando de mim oh my god Lord pronto agora você vai me ajudar right Lord não eu te chamei de Lord a toa negrão eu não falei que ia ajudar você eu falei que eu só não ia desligar o telefone aproxima de novo do telefone man ele ia falar o celular e ele ia falar o telefone aí ser o selopone oh yeah true que se quer brother todos aqueles B.O. eu não sou seu brother tá whatever todos aqueles B.O. right que eu joguei nas suas costas estão tudo vindo à tona agora amém não é meu problema calma Michael você quer pedir desculpa amém oh você quer pedir desculpa agora que é só eu parar de fingir minha morte e sair dizendo foi o piti você tá ferrado Michael me escuta é Lord eu tô muito feliz aqui em Chiqui Chiqui Bahia eu tô muito feliz aqui em Chiqui Bahia né bom é melhor eu começar a me ajudar porque senão eu tenho contatos em Chiqui Chiqui Bahia eu tenho contatos em Chiqui Chiqui Bahia eu não sei me tratar com devido respeito você vai fazer uai como é que é que saber o que eu aprendi no Brasil você conhece a Glocada de 30 é que que eu vou te mostrar cala a boca que eu tô falando que que é isso que eu tô falando você não speak não speak Glocada de 30 mano eu nunca tinha ouvido falar disso na vida aí você tem que ir pra casa do chapéu vem cá aqui eu que aprendi aqui ó aaaauu! O que? vem cá e dá uma briga na sua frente aaaaaauu! o portal vai para o papel de meio azul Michael calma raii e Lord, desculpa! Lord, Lord, desculpa! Lord, Lord, desculpa, ok? desculpa, desculpa, não f... não faça falar com ela Brón ok, Michael, the BróiCntara é tão difícil de falar com ela BróiCntara no, você disse que ele vir aqui agora, agora eu venho não, aliás eu vou aqui, certo? no, BróiCntara, faz minha smile agora Marcia! beijo, se você gostou? eu vou passar comigo pra pegar o bêber e o McCulligil A gente vai de três. Você vai torcer pra polícia da chave primeiro. Meu Deus, eu estou te ligando porque eu já estou na cadeia, certo? Eu preciso de ajuda. Você está preso? Sim, mano. Michael. A risadinha, cara. Sabe? Sabe? Michael, por favor, responde. Quantos tiros você vai dar no pedir enquanto você encontrar ele? Zero? Dois! Dois! Como você fala eu sou um baseado em inglês? A gente não sabe. Eu sou baseado. Eu sou... Back. Eu sou back. Realmente. Isso, isso. Esse cara faz falta, hein? Esperei 15 anos pra mandar essa. Eu vou botar a boca no trombone. Ele só não está acostumado. Nós chamamos, Michael. Continua. Eu juro pra vocês que a lerdeza humana está atingindo níveis preocupantes. O fato de que tem um comentário com 992 curtidas. Com a pergunta, ele disse isso mesmo, me preocupa de um tanto. Isso realmente aconteceu, gente? Caralho, irmão! Não! Como você pode estar tão alienado na tua vida de achar, cogitar, possibilitar a ideia de que isso foi real? Quantos anos ele tem? O cara tá... Glocado de trinta. Esse cara precisa de uma boxa de good good. Não, não, não. Ah, tá. A Oprah tá deus. Ela é uma cobra. Will Smith, pelo menos? Não, não, não. Will Smith, pelo menos? Não, senhora. Vou voltar e fingir que eu tô morto. Não, Michael! A gente precisa de você! Não, não. Não é isso aí fora, o mundão já era. É, não, não vai sobrar ninguém. Pelo amor de Deus, atendi. Pelo amor de Deus. Olá, Michael Beautiful. É a sua amiga e o friend. O que? Que amiga? Que friend? Espera aí, deixa eu sair aqui. Eu tô no meio do churrasco. Churrasco? Nem me chama? É porque eu mudei pra Chique Chique Bahia, certo? E aí acaba perdendo contato mesmo. Eu tô fazendo churrasco agora pra comemorar minha casa nova. Então fala lá, quem tá aí no bagulho? Leonce, né, Michael? Esqueceu de mim já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, Márcia. Márcia. Fala, Tatião. A Cigulete chegou. Márcia. Márcia. Michael, a Cigulete. Não, seu nome é certo? Aqui é no museu. É Cigulete. Se traduz, é certo? Cigulete. Cigulete. Nem o cara aguentou falar isso sério. Cigulete. Você traduz pra Cigulete. Fala, fala, Cigulete, fala. Não, Michael. Eu só tô fazendo pra avisar aqui de toda essa polêmica que tá acontecendo com o pedir e tudo mais. É nada. Eu tô chocada. Snorping. E eu tô do seu lado, Michael. Eu tô com você, ok? Canta Cigulete. Oi? Ué? Canta Cigulete. Como assim, Michael? Eu tô abrindo meu coração. Canta Cigulete. Eu tô abrindo meu coração. O que é uma box of good good? O que é isso? Caixa de bombom. Michael. É Lorde, o quê? O que é box of good good, Michael? Caixa de bombom. Michael, você tá brincando com a minha face? Não. Não consegue, mano. Não. Mas existe essa. Olha, eu só te liguei pra falar que eu tô do seu lado, tá? Mas é por que você não quer minha companhia? Não quer minha ajuda? Não, vamos cantar junto. Quê? Vamos cantar together. Oh, meu Deus. Você quer lançar uma música comigo? Sim. Canta comigo. She knows. Ai, Michael. Olha, você tá de sacanagem comigo, né? Abre o Instagram. Digita arroba oficial vega. Ou no TikTok. Digita Michael, D'Alene Jackson, D'Alene RP. E vê o que eu fiz com o pedido. Porque ele se acusava a me chamar de Lorde. Tá bom, Lorde. Desculpa, mas eu vou ser acusada por algo que eu não fiz. Canta, sigo o lady for me. A polícia vai estar aqui. Ah, mas sigo. Aqui, a qualquer momento. Michael, por favor. Lorde, sigo o lady. Pelo amor de Deus. Você vai presa? Eu não fiz nada. Eu não fiz uma empresa. Alex, vocês ligaram a liga só. Ai, meu Deus, Jay. Não deu certo. Ai, que maravilhoso. Atendi. Isso é ouro, velho. Isso é ouro. Hello? Yo, Mike. Yo, Mike. Você tá bêbado? Que isso, friend? É eu. Friend? Quem? Quem? Will, man. Will. Que Will? Ah, você tá brincando, né? Eu vou desligar, né? Não, não. Escuta. Não, isso é uma história. Não é sobre a alma. Ah, né? Chega, chata. Chega. Stop. O que? Espera, meu feijão. Meu feijão. Está no fire, meu feijão. Como assim, cara? Porra, patrão. Dira o feijão do fire. Ok? Obrigada. Eu amo você. Ok. Eu tô falando com o Crazy. Deus te abençoe. Fala, Will. O Crazy no pedaço, meu Deus do céu. Cuida da sua life, right? É Lorde. Ó, respeito, Michael. É Lorde. E olha quem você beija, Will. Fala meu nome direito, man. Stop. Ei, negrão. Vai fazer o que? Isso tudo é por causa do pedido, man? Eu não tô com ele. Nem começa. Como assim, man? Você tá junto. Tô, não. Tá, yes. Não. Tá together, yes. Não. Você tá me acusando sem prova, right? O bagulho vai ficar diferente. Ah, você vai fazer o quê? Eu vou dar um kiss na minha boca também? Oh, come on, man. Peguei o chute que eu aprendi na roda de capoeira do mestre Dendê. Baia, bro. Não é gracinha, não, right? Tá preso. Você tá na rua. Eu posso muito bem aí te deitar na porrada. Então, come on, man. Come on. Vamos ver isso tudo mesmo, right? Vamos ver. Come on, man. Will. O quê? Meu Deus. Will. What? Will, Will. What? Will, Will, Will. Olha o som dos homens chegando aí. Oh, meu Deus, bro. Pera um minuto. O pedido tá me ligando de novo. Ai, meu Deus. Bom demais, velho. Alô. É o senhor de Aizê? O que? É o que é que tá escrito aqui, senhor. Tá escrito aqui. Chegou na cá, viu? Calma. É Jay-Z. Tá. Jay-Z. Jay-Z? Hum? Meu nome é Laquanda, Beyoncé e Rihanna da Silva Cardi B. E eu tô na sua porta porque eu sou uma garota nova, cheia de talento, que não sabe nada da vida, que não tem ninguém cuidando da carreira, nessa parte vira-pa... Pera aí. Nessa parte vira-pa-pa-gina. Ninguém cuidando da minha carreira e farei qualquer coisa pra entrar em Hollywood. Yeah, yo, 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 yo. Tem um man falando aí. Não. Tem yes, quem é o cara? Não tem não. Tem certeza? Tenho. Qual o seu nome mesmo? Márcia. Aham. Márcia. Fala pra trás. Oh, meu Deus. Me dá esse telefone aqui. Hello, Jay-Z. Oh, então é você, Lord. Me chama de lo... Peraí, você falou sério. Guia, saudade, Lord. Yeah. Você abre a dor pra nós trocarmos uma conversa. Look, Lord, eu não vou open porque I know que você tá com raiva. I know que você tá com morte, eu não tô com nada. Abre a dor. Tá com medo, né? Eu vou deitar você e os outros iluminatis tudo na parada. Com medo de você, Michael? Yeah, você tá com medo. Você me chamou de Waterground? Michael. É, você vai morrer. Abra a porta agora. Não. Abra a porta. Eu não vou abrir. Cala a boca e abre a porta. Não fala quando você estiver explicando. Você não... Se eu estiver explicando, você shut up, all right? Vai fora da minha casa. A casa não é sua, all right? É da ceguleira. Tomara que eu tenha aprendido o produto pra você ficar together com ela na cadeia. Agora que a shit bateu na bunda, todo mundo sentiu saudade de mim, all right? Jesus Cristo. Agora que a shit bateu na bunda. Não é meu problema. Abra a porta. Não. Você tá com medo, né? Que você? Quem tá falando comigo, man? Fica com medo baixo. Tá maluco, né? All right, nigga. Eu vou chamar mais Bodyguards pra vocês, tio. Abra a porta, Beyoncé. What? Abre a porta, ceguleiro. Vocês não tem prova contra mim. All right, all right. Não queria usar isso, all right? Mas você não me dá escolha. Marcio, você tá de prova, all right, Marcio? Verdade, patrão. Yes. Verdade, patrão. Yeah. Eu vou vazar isso aqui. Oh my God. Wait, 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 wait. Calma aí. Pega ele, pega ele, pega ele. Jack, oh Jack, aí, ó. Pega o Jack, pega, pega. Juta, juta, juta. Bora, todo mundo batendo no Jack. Jack. Oh my God. Wait, 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 wait. Yeah. Alô. Já vamo lá. Caramba. Hello everyone. Para continuar vendo, por favor, deixe o seu gostei. Para se tornar membro, clique no botão abaixo. Tem a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Onde na primeira você, por 2,99, apoia o conteúdo desse canal. Na segunda, por 5, você pode acessar todos os vídeos antecipadamente e costumam ser mais de um mês de conteúdo liberado para você. Então é conteúdo pra cacete que fica lá só disponível para os membros até sair aqui para a gente, né, os membros mortais que não apoiam o canal. Até que saia para os membros mortais que não apoiam esse canalzinho. E a terceira opção, onde você pode ter acesso tanto no grupo do WhatsApp, quanto pessoalmente, porque eu vou no seu chat, ó. te entregaram as figurinhas do Endinho, esse que é um grande representante do nosso canal. Tá certo? Eu convoquei essa reunião pra gente ter uma conversa, ok? Estão todos os inocentes aqui, Marcia? Sim, patrão. Thank you. I love you. Te love também, patrão. God bless you. Eu não sei que esse não. Whatever. Vamo fazer a chamada e, por favor, respondem da forma que a gente combinou pra saber se não tem impostor, ok? Rihanna. Meu Deus, tô aqui. Não foi assim que a gente combinou, ok? Não vou passar essa vergonha. Não, Michael. Vai rir. Então vai. Rihanna. Shambrae like a diamond. O que você tá rindo agora? Não, sacanagem. Oh, meu Deus. All right, vamos continuar. Shambrae like a diamond. Right. Eminem. Oh, my God. Eminem, chega! Todo mundo sabe que... Eu acho que era melhor snapback to reality. Snapback to reality. Oh, there was gravity. You, it's okay. All right, todo mundo pai agora pra esse momento é muito importante. Mano, o Justin Bieber tá muito diferente, cara. Meu Deus do céu, só a foto de perfil dele tá irreconhecível já. Fifty centavos. Trouxe isso. Oh, ele mesmo. Vai dar uma... Dá pra gente logo, Michael? Calma. Hei, hei, Ana. Eu tenho que saber seu Fifty de verdade, right? Please, continua Fifty. Eu não sei o que você ouviu sobre mim. Oh! Eu quero que... 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 Ah! Sim! Esse é Fifty. Eu conheço Fifty. Fifty, hein, cara? Eu sei que é isso, é verdade, certo? Eu tô desconfiando dela um pouco. Eu tô escutando, tá, senhor, Michael? Você quer dizer que eu passei aquela vergonha à toa? Não! Ah, não? Não. Que bom, então, Michael. Às vezes, sim. Eu vou embora daqui. Não vai, não. Às vezes, sim. Ah, eu, eu. Quer borra a pano? Borre sozinho. E três, dois, um. Eu não sei andar e xixi que vai ir. Eu preciso de ajuda. Droga! Ok. Usher. Fica quietinha aí. Oh! Ô, Marcia! Fala, patrão! Pira a silver tape da boca do Usher. Falei, sim, patrão. Obrigado. Por que ele tá com silver tape? Por que ele tá com silver tape, cara? É porque ele levou o You para a festa do Pitiri quando você era pequeno, certo? Então, a gente não sabe se ele é confiável ou não. Wow! Michael, what is this? Pra você, em Delorda, right? What is this? E eu... Tem a ideia de que hoje também... Pessoa não é... Não tá me dizendo. Not my problem. Olha só, pra mim, o Usher era culpado e acabou. No... Você levou o Justi... Calma, Mariana. Eu sei, mas eu levou o Justi... Calma, Mariana. Para! 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 E agora, a gente vai cantar. Usher, você vai ficar de silver tape, ok? Justin Bieber, fala para fora, mano. Eminem, fala slow. Please, regana sua testa enorme. Que que isso tem a ver? I don't know. 10 de centavos. Você é o caro, mano. Certo, a candy shop. O Marcia! Fala, Patrão! Charles e James, me irão a morder a gente do Patrão! Vamos decisões para o Tomar. Amor, 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 amor... Hello, everyone! Amor, 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 amor. E eu convoquei essa reunião pra gente ter uma conversa, ok? I take it to the candy shop. E estão todos os inocentes aqui, Marcia. Sim, patrão. Obrigado. Eu amo você. Sim, patrão. Certo. Todo mundo pronto? Isso nunca vai dar certo. Mantenham os capuzes. Márcia, para patrão. Acordem. Sim, patrão. Calma. Cada miserável. Não, senhor. Querido Siver David. Olá, Jaycee. O que é tudo isso? É uma reunião para... O que é tudo isso? Deixa eu acabar de explicar. Você vai saber o que é, certo? Pois é. Nós somos um grupo que recompensa as pessoas que trouxeram vítimas para o D. Precisamos saber quem e quando você trouxe para anotarmos a Cui e te recompensar. Oh, meu Deus. Eu trouxe a re... Peraí, a Cui? A Cui, o quê? Eu não expliquei, não. É você, não é Lorde? É você. Não é eu, não. Oh, sim. Só tem um jeito de saber, certo? É você, não é Michael. É Lorde! Eu não sabia! Eu tentei avisar. Ele fez de propósito, Riana. Não fala meu nome. Michael. Ele começou, Justin. Agora você explicou o nome do Justin, então? Sim, Emmanuel. Meu Deus. Então o Justin está aí, também. É Justin. Não, o plano já foi para o buraco mesmo. Márcia, coloca o supertape nele de novo. Sim, patrão. Sim, patrão. Sim, patrão. Eu vou levar ele para o canadinho. Leonardo DiCaprio. Boa. Márcia, traz o Leonardo DiCaprio. Eu amo isso. Te amo também, patrão. Ah. Ah, desiderável. Você sabe quem eu sou? Vocês estão loucos. Oh, você vai ameaçar. Eu vou te falar uma coisa, certo? Seu Titanic novo tem nome. Chama a mão da Márcia. Márcia, ele não acordou em nome. Gacete. Márcia, calma, vai. Relax, man. Para mais sem poucas ideia aqui. Calma, Michael. Calma. Não faz eu fazer playground. Eu falei que é Lorde. É Lorde. Seu gravador está raqueado. Ai, meu Deus. O Diddy está escutando tudo. O que? O Diddy, man. Oh, hell, não. Não tinha como piorar, né? Eu estou curioso. I know that. But, eu tenho uma notícia. Alguém aí não é de verdade. Não é de truth. Tem um espião entre vocês. Bye. Ninguém se move. Isso é mentira dele, man. Shut up, testuda. E pra todo mundo aqui, agora é Lorde. Para te falar da minha testa. Mas testão, você lembra o que vai acontecer tomorrow? Michael, calma. É Lorde, man. Você pega minha blocada de trinta. Sim, patrão. Eu vou aproveitar que eu criei um Twitter, alright? É ex, Michael. É Lorde, capacete de astronauta. E eu vou fazer uma enquete lá pra ver quem é o traidor. Até lá, ninguém se move, alright? Ninguém se move. Se você quer descobrir o que vai acontecer entre Lorde e seus supostos inocentes, você já tem que ter deixado o gostei aqui. Afinal, você tinha que ter deixado o gostei pra poder continuar assistindo. Se você continuou assistindo e não deixou o gostei, o Michael vai dar uma grocada de trinta em você hoje à noite. Mas por hoje é só, pessoal. Então, nós vamos esperar sim. Se tiver um bom retorno, eu trago a parte 2 onde nós descobrimos quem é o traidor entre os inocentes que Michael, desculpa, Lorde, Lorde, perdão, perdão, tem no meio do seu grupo. Até lá, um abraço, um queixo e um beijo e até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.